A gente fala agora sobre saúde. Nesta quinta-feira, 10 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Visão. Descubra agora o que pode fazer para proteger, para preservar e priorizar a saúde ocular. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso e do repórter cinematográfico Natan Hacan. Estudos do setor de saúde apontam que quase todas as pessoas do planeta terão problemas de visão em algum momento da vida. Esse foi o caso do corretor de imóveis Pedro Galvão, que ainda na infância desenvolveu problemas de visão. Eu sempre usei óculos, sempre usei óculos a minha vida inteira, desde os meus 7, 8 anos de idade. Porém, eu ficava vários longos períodos sem usar. Eu sempre quebrei muito óculos, sempre perdi muito. Então, usava ali uns dois, três meses, perdi ou quebrava. Ficava um ano, dois anos sem usar. Então, fui indo até da minha infância e da minha adolescência, foi nesse processo de quebrar óculos, perder óculos e usar óculos. Até que, uma vez eu fui no oftalmo fazer. Estava sentindo muita dor de cabeça, muito mal-estar, tontura. Então, provavelmente era por conta do óculos. São sintomas de uma visão que não está saudável. Pedro foi diagnosticado com ceratocone em ambos os olhos, uma doença ocular que provoca a deformação da córnea, tornando-a mais curva e fina, semelhante a um cone. Ele precisou passar por uma cirurgia, mas se recuperou e hoje tem uma visão mais saudável. Mesmo diante dessa situação difícil, a gente consegue tirar alguma coisa de ponto positivo. No meu caso, foi meio que uma virada chave. Eu aprendi a dar mais valor nas coisas, porque quase perdi a visão. E eu aprendi a dar mais valor, tanto na vida quanto na família, porque se não fosse meu pai e minha mãe ali naquela situação, pode ser que eu hoje não estarei enxergando mais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 2,2 bilhões de pessoas no planeta têm deficiência visual. Dessas, pelo menos um bilhão têm algum tipo de deficiência que poderia ter sido evitada ou que ainda não foi tratada. Problemas de visão e cegueira podem ser genéticos ou desenvolvidos ao longo da vida, independente da idade. O médico oftalmologista Lucas Montech aponta os principais fatores e sintomas que indicam problemas de visão e o que pode agravar a situação. Vários fatores são responsáveis por determinadas doenças. O fator genético é um deles. A genética influi em vários tipos de doenças, inclusive na questão de catarata congente, se vai ter uma catarata mais precoce ou não, doenças da retina. Mas um dos principais fatores é a idade. A gente sabe quanto maior a idade, maior o risco de acometimento de problemas oculares. O organismo vai envelhecendo, a gente tem que ir dando uma manutenção no olho, não é diferente. 10 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Visão, uma campanha nacional com o objetivo de aumentar a conscientização pública sobre a cegueira e a deficiência visual. A atitude de cuidar da saúde ocular deve ser de todos. Os pacientes devem buscar diagnósticos em exames de rotina. O especialista explica que ações do dia a dia, como o uso excessivo de telas ou até mesmo o simples hábito de coçar os olhos, podem prejudicar a visão. Porque a tendência é que só aumente o uso de telas e a radiação, a luz azul, que é emitida por todos os aparelhos, celular, tablet, tela de computador, elas têm um impacto na retina e que podem causar sintomas na visão, como cansaço visual, desconforto, sensação de areia nos olhos, o ressecamento. E principalmente nas crianças, esses efeitos podem se combinar com aumento de grau, principalmente da miopia. Por isso que é muito importante fazer para todo mundo, porque hoje em dia todo mundo usa muita tela, fazer o acompanhamento oftalmológico regular que a gente dá essas orientações para o paciente. Os especialistas recomendam que as pessoas façam exame oftalmológico uma vez por ano, dependendo das condições de saúde. As doenças oculares podem incluir várias condições, como a catarata, glaucoma, conjuntivite, retinopatia diabética, degeneração macular relacionado à idade e erros de refração. Hoje em dia o SUS oferece a consulta oftalmológica para a população e a cirurgia de catarata, a cirurgia de pterídeo, que é a carnezinha crescida no olho. E falando assim na parte de tecnologia, hoje em dia a tecnologia, por exemplo, a operar catarata em lentes que corrigem a visão para longe e perto. Tem vários tipos de laser que antigamente promovem tratamentos menos invasivos e que não causam dor nem sofrimento para o paciente. Com a modernidade dos tratamentos atuais, que antes era um pouco mais sofrido esse tratamento, hoje em dia está muito mais fácil. Desde que, claro, todo mundo se cuide, faça a consulta regular, porque não adianta já chegar na consulta com o caso avançado.